Fala galera, olha só mano, ouro, os coelhos estão dando muito ouro galera, tá, o cara pega, bota aqui pra criar nessa cercadinho, aí ele vai pegar, ele vai pegar carne, e esse ouro dele, na verdade até a carne, tem essa carne, pra dar ouro também, carne azul, fica no mapa, dá ouro, tá, vou ver aqui o mercado, rapidão galera, ó, vamos botar aqui pra, olha aí ó, não tem galera, tá, você pode voltar aqui, entender tudo pelo preço máximo galera, tá todo mundo comprando, tá, sabe por que que tá todo mundo comprando galera, é o seguinte, esse item bem, precisa pra fazer, tá, precisa dele, tá, pra fazer, pegar aqui, ó, então tá todo mundo fazendo esse item, pra colocar pra vender, tá, esses item povos que saíram, ó, todos os dois eles pegam, ó, tá, e pega o branco, tá, então você pode comprar tanto o coelho branco, quanto o coelho marrom, coloca ele aqui no cercadinho, né, crescer, que vocês vão ganhar ouro galera, beleza, e outra coisa também, eu já tenho um vídeo aí, eu vou deixar aqui no card, tá, como faz pra pegar o coelho, tá, pra vender, porque você pode ganhar vendendo o coelho e vendendo também essa pele dele e a carne, tá, beleza galera, então.